Música Fazer uma visita surpresa, muito crush Oi Oi Tudo bem? O que? Não O que você tá assim? O que eu faço? E aí? E aí, brother Tá melhor? O que? Não, melhor nada Sim, não volta ao normal nunca mais Eu não sei o que eu faço com ele, já joguei um balde de água gelada Nele, já joguei ele na sacada, ele não volta ao normal E você, por que você tá estressada? Por causa do Moroni? Não, 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 por causa da reunião hoje Corsair Corp Verdade, é hoje, né? Hoje é noite, ó, agora já são Cinco e meia, mas O que eu faço? Calma, eu preciso da sua opinião O que eu faço? Calma, faz o seguinte Vai ficar muito bom Finge que eu sou dona da Corps Star Corp Star Corp Isso, mas calma A reunião então é com o presidente, né? Por isso você tá nervoso Não é com aquela menina não, né? É com o presidente Presidente Finge que eu sou o presidente Por que você tá travada desse jeito? Eu sou o presidente Ai, você sabe que esse é o Moroni Prazer, senhor presidente Tudo bom, tudo bom Eu sou... Para de brincadeira A reunião é séria, é seu futuro Tá Fica calmo, tá? Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Você é um streamer de sucesso Você é talentoso Eu tenho certeza que vai dar tudo certo Que hora que é a reunião? Sete horas, agora é cinco e meia Deixa eu ver Deixa isso comigo Para de ficar olhando pro telefone Respira Faz uma técnica de respiração, vai Faz o seguinte Vem, vem comigo Vamos Prazer, senhor Como é que você está? Eu estou bem, senhor Me siga, por favor Como é que vai? Por que que essa menina tá ligando pra ele? Alô Oi, o que que você quer? Que? Ah, meu Deus É com você mesmo que eu queria falar de qualquer forma Olha, eu vou sair agora de casa e vou te esperar com você aqui embaixo Café? Não me faça esperar, entendeu? Eu tenho tempo pra perder, mas eu tô com você Café? Que café? Por que que eu quero tomar café com você? Você tem aqui embaixo, garota No prédio? Enfim, eu vou indo Eu não me faço esperar, tá? Senão tá tudo acabado Aqui tem empresa, tchau A empresa? O contrato do Gabriel? Ela desligou na minha cara Ela tá falando, quietão Ela não tem um corpo não, né, Luna? Ai meu Deus Oi Não tem um corpo não né? É... Ahn, não Era... 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 Era minha mãe Que eu vou encontrar com ela É maravilhosa Eu tava te mostrando a guitarra que eu comprei, que custou 10 milhões, porque eu sou o dono. Tá. Eu vou lá no banheiro. Tá, muito bom, meu, muito bom. É, eu estou levando a história. Tá, era só o que me faltava. O que que essa menina quer comigo? Café? Com ela? Agora? Ainda falou que eu não posso me atrasar, senão tá tudo terminado. Com a empresa, ou seja, ela vai mandar o Gabriel embora, se não for. Ah, saí escondida do Gabriel, espero que ele não tenha notado, eu vim no tal café encontrar a Valentina. Tô aqui agora. E bom, espero que não seja uma pegadinha dessa garota. Café aqui, ela... Ah, achei. Você é ruim, né? Não, não santa não. Na real, pega um café pra mim. Eu? Você é doméstica, faz o seu trabalho direito. Charly Poupe, garota, que eu não trabalho pra você, nem sou doméstica, tá? Fiz muito de vir te encontrar. Vim com o Gabriel. Então, é sobre ele mesmo que eu vim falar. Eu vou ser curta e direta com você. Ou você termina com ele, ou a Star Corp termina com ele. Como assim? Mas ele é meu crush, quase namorado. Ele namora a Star Corp. Mas agora ele vai namorar comigo. E é bom você acertar rápido disso, tá? Eu vou ser... Oi? Querida, acho que tá tudo na hora, olha na sua cabeça ruiva. Você não tá entendendo, não. Falta na sua, tá? Porque assim, se você não fizer isso, você vai estragar todos os sonhos dele. As propostas de trabalho, as propagandas. Toda carreira que ele tem pela frente vai ser acabada por causa de você. Você não vai fazer isso com o seu namoradinho, vai. Mas, o que você tá dizendo? Vocês vão romper o contrato da live e o patrocínio? Se eu não terminar com ele? É essa loucura que você tá falando mesmo? Finalmente você usou o cérebro. É exatamente isso. Ou eu, e você termina com ele. Ou a Star Corp vai terminar com ele. Você tá louca se você acha que o Gabriel vai concordar com isso. Ele nunca vai trabalhar com vocês se ele souber que você tá fazendo esse tipo de chantagem barata comigo. Tá louca? Ele não vai saber. Isso vai ficar entre a gente. Você vai lá terminar com ele e ele vai continuar com a carreirinha dele. Você tá louca. Eu vou voltar lá sim. Só que eu vou contar pra ele essa sua loucura. E eu tenho certeza que ele vai pular fora dessa empresa, tá? Coitada. Então rala daqui. Vamos ver quem vai conseguir no final. Vai. Vaza, vaza. Xispa. Eu vou embora sim. Mas não porque você tá mandando. Mas porque você é louca. E eu tô cansada dessas conversas. Tchau. Vai, vai. Tchau. Ele nunca vai ficar com você. Nunca. Me poupe, garota. Fala sério. Fala sério. Ela é louca, né? Ela só pode ser louca. Uma pessoa normal não proporia esse tipo de coisa. Eu terminar meu relacionamento que mal começou. Porque senão ela vai romper o contrato. Que coisa baixa. Que coisa suja. Que coisa cruel. O Gabriel não vai querer continuar com eles. Eu vou voltar agora pro apartamento e vou contar tudo pra ele. É o cúmulo isso. Eu vou conversar com o Gabriel e eu vou conversar agora. Como que ela pode ousar me ameaçar querer que eu termine meu relacionamento? Tá. Não é um relacionamento totalmente, eu também vou ter que me pedir namoro. Mas mesmo assim, essa menina me paga. Eu vou contar tudo pra ele. Gabriel, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu, velho? A gente tá... Tá vendo o negócio aqui da empresa, né? Então, a oportunidade é a minha vida, né, cara? Eu não consigo simplesmente... Eu tenho que ir, meu. Eu tenho que ir. Eu tenho que agarrar isso daí. Eu sei que... Você sabe o tanto que a bateria pra chegar aqui, né? Pra... Cara, eu tô contigo, meu. Eu acho que você devia ir. É. Uma correria do caramba. Eu tô muito feliz, cara. Muito feliz. Obrigado, cara. Você tá chorando? Obrigado. Você tá chorando, Moroni. É que a gente tá conversando sobre essa oportunidade de aparecer assim. É uma bênção, né? É algo assim que... Tinha que acontecer uma hora comigo, né? E eu não posso ergar isso. É. É... Vai acontecer alguma coisa? É o contrato, né? Ué, você não parece feliz por mim? Eu tô. Eu tô. É que você... Você tá falando pro Moroni da sua história, né? Sua história realmente é bem difícil, né? Você batalhou bastante pra você chegar onde você tá como streamer, no Minecraft. Ah, é. E a gente chegou aqui agora. É o plano de oportunidade. É uma grande oportunidade. E vai dar toda a hora que eu devia vir aí. Então. É. É o sonho da sua vida, não é? É. É, né? Você tá... Tá bem? Eu tô. Eu vou só... Eu vou só no banheiro, tá? Antes de... Eu vou respirar. Eu preciso ir no banheiro, tá? Alguns momentos eu acho que a gente tem que ser altruísta. Se ser altruísta significa pensar mais no outro do que na gente. Eu não posso ser egoísta com ele se eu o amo. Eu amo. Então eu tenho que deixar ele viver os sonhos dele. Mesmo que pra isso signifique que ele voe e realize tudo isso sem mim. Aquela menina é maluca e cruel e mesquinha. Mas se eu continuar do lado dele, se eu não terminar com ele, ela vai romper o contrato. E ele tá tão feliz. Eu não posso fazer isso. Eu não posso tirar isso dele simplesmente por ser egoísta. E eu já fui egoísta com outras pessoas. Mas eu não posso ser egoísta com ele. Ele é muito bom pra mim. Ele me salvou de tanta coisa. Gabriel? Gabriel? Você tá bem? Tô. Só fui no banheiro. Eu vim aqui na verdade. Porque a gente precisa conversar. Rapidinho. Tá, amor. A gente vai trocar uma ideia rapidinho. Você pode deixar a gente a sós um pouquinho? Obrigada. Muito bom. Vai, né? Eu sei. Eu ia até a água, assim, pra não... Então eu treino na minha voz. Vou chegar lá e eu senti fraqueza na minha voz, assim, sabe? Até aperto de mão. Fiquei meia hora treino na corte de mão. A gente precisa, na verdade, conversar. Antes de você ir pra sua reunião. Você quer sentar? Eu não sei. Na verdade, é que eu não sei muito bem como falar isso. É meio difícil. Eu sou péssima nessas coisas, mas... Eu não acho que... Que a gente... Que isso... Esteja dando certo, sabe, Gabriel? Eu... A gente... A gente... A gente tem que terminar, tá bom? A gente... A gente terminou, na verdade. Não tá dando certo pra mim. Eu não... Eu não tô feliz. Eu acho que... Eu não tenho certeza se... Se é isso que eu quero. Eu... Eu acho que é melhor a gente seguir separado, tá bom? É... Desculpa. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Minha mãe tá me esperando. Eu vou embora. Eu só queria... Eu só queria falar com você. Tá bem? Você... Não, eu tô assim. Depois a gente se fala. Você tem sua reunião e... Eu tô ocupada. Eu tô muito ocupada com muitas coisas também e... Outra hora a gente se fala, tá bom? Beijo. Boa reunião. Boa sorte pra você. Eu só tenho que ir embora daqui, sabe? Embora antes que ele venha atrás de mim. E agora tá... Chovendo. Que ótimo. Meu Deus. Foi tão difícil fazer isso. É tão difícil mentir pra quem a gente ama. Machucar quem a gente gosta, mas... Eu preciso fazer isso. Eu não vou deixar ele perder o sonho dele por minha causa. Isso é tão importante pra ele. E eu tenho uma ideia. Acho que eu sei como eu vou garantir que ele realmente não venha mais atrás de mim. Nunca mais. A gente acabou.